E agora vamos direto ao plenário da Lese, onde a repórter Tayhara Silva conversa com o assessor da Secretaria de Estado do Turismo para falar do planejamento para os festejos juninos deste ano. Boa noite, Tayhara. Boa noite, Sival. Muito boa noite a todos. O anúncio do governo do Estado, falando dos festejos juninos de forma antecipada, faz com que esses turistas venham e se programem, movimenta toda a cadeia do turismo de forma direta e indireta também para esses comerciantes. Só para vocês terem ideia, no ano passado, resultou em 3 mil postos de trabalho, como também um crescimento de 92% no movimento do comércio e um aumento na arrecadação do ISMS de 26,7 milhões. A gente sabe que Sergipe é o país do forró e eu converso agora com o Alain Alberto, ele que é assessor da Secretaria de Estado de Turismo. A gente sabe que deu muito certo o ano passado, né, essa segundona do turista, fazendo com que esses turistas aí venham conhecer aí o nosso estado, uma movimentação aqui para todos os seres de panos, movimentando toda a cadeia. Muito boa noite. Boa noite. Então, com antecipação do lançamento da programação, gerou a oportunidade do mercado se preparar. Tanto o mercado especializado, as operadoras, as agências, quanto o consumidor final. Então, muito antes do lançamento, no dia 15 de março, a gente já vem trabalhando a promoção turística nos mercados emissivos de turistas para Sergipe, tanto nacional quanto regional, e que dá a oportunidade de chegar no momento do evento, como você citou, ter uma distribuição econômica muito favorável em todos os níveis da cadeia produtiva do turismo, desde hotel a bares e restaurantes, a um ambulante, e que vai trazer mais brilho ainda para o estado de Sergipe agora, no mês de junho e mês de julho. E que trabalha também de forma integrada. A gente sabe dessa parceria também com os donos de bares e restaurantes, fazendo ali toda aquela movimentação na orla. E esse ano, com 60 dias de festa, sendo de fato Sergipe, é o país do forró, uma programação bem bacana e convidativa para esses turistas virem conhecer o nosso estado. Com certeza. A programação, ela contempla artistas locais, regionais e nacionais. E está sendo, como eu citei já, muito divulgada fora do estado, nos mercados de São Paulo, Rio, Minas, mercados que têm conectividade aérea e terrestre com o estado de Sergipe, é exemplo dos mercados regionais. E a gente espera que a gente tenha um crescimento muito substancial esse ano, aqui na rede hoteleira e todos os meios de hospedagem aqui do estado. E que contemple também todos da cadeia produtivo, bares, restaurantes, agências de viagens, os guias. Enfim, todo mundo seja beneficiado por esse aquecimento na economia, por essa movimentação ampliada, o que traz inclusão social através da ampliação da renda, oportunizando novos postos de trabalho. Fazendo com que os próprios sergipanos também desfrutem aí, né, desse forró, dessa musicalidade que eu costumo dizer dos nossos nordestinos sergipanos, que é a brilhante toda essa festa, né? Com certeza. Nós temos músicos brilhantes, né, artistas brilhantes que estarão no palco nesses 60 dias e contemplando também os artistas regionais e nacionais. Mas não tem a dúvida que o artista sergipano tem uma pegada diferente, traz esse sabor diferente, essa cor diferente à festa. Muito obrigada, Alain, pelas informações. E você aí de casa que ainda não conhece a segunda onda do turista, vai lá, confere aí a programação desse dia, que já é um aquecimento para os festejos juninos.